Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te apresentar a estratégia Seagull, a estratégia da Gaivota. E antes da gente começar, se você é novo por aqui, se lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube te avisar quando sair vídeos novos. E já clica em gostei, isso dá uma força para o canal e ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, com isso a gente tem mais pessoas no nosso mercado. Então vamos para a tela agora. Essa estratégia aqui em português seria a estratégia da Gaivota, é a Seagull. E assim que eu te explicar melhor a operação, você vai entender por que essa operação se chama Seagull, a operação da Gaivota. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é essa estratégia, para que ela serve e vou te explicar aqui a teoria, a explicação da operação, como fazer essa operação. No final eu vou te mostrar os resultados possíveis e depois vou te mostrar na corretora como que você monta uma operação dessa, como que você faz essa estratégia na corretora. Um princípio fundamental que a gente precisa ter em mente, muito claro, antes da gente entender essa estratégia, é essa frase aqui. O mercado negocia risco e qualquer risco que você tiver à disposição de correr, você poderá ser remunerado. Esse é um princípio que eu vejo que poucas pessoas entendem, poucas pessoas conseguem entender que no mercado a gente está negociando risco. Conforme o risco que você corre, vai ser a remuneração que você recebe. Eu já vou te explicar o porquê que isso é importante para a nossa operação. Então, o que que é essa operação, o que que é essa estratégia Seagull, o que que é essa operação Gaivota? Basicamente funciona o seguinte, a gente vai apostar na alta da ação sem gastar dinheiro. A gente não vai colocar dinheiro para montar essa operação. E se tudo der certo, a gente não vai precisar colocar dinheiro nenhum. Só que se você já está no mercado há algum tempo, você sabe que nada é de graça. Então, da onde que vai vir os recursos para a gente montar essa operação? Esses recursos vão vindo um risco que nós vamos correr. E que risco que é esse? O risco de comprar uma ação. Quando você compra uma ação, qual que é o risco que você está correndo? É o risco dessa ação cair. E a gente vai usar esse dinheiro para montar uma operação que dá várias vezes o retorno que esse mesmo valor daria para a gente. Em outras palavras, a gente vai fazer uma venda de put e com o dinheiro dessa venda, a gente vai montar uma trava de alta com o call. Você vai ver nas nossas simulações como que dá para ganhar várias vezes esse dinheiro que a venda de put vai arrumar para a gente. E para que serve? Quem costuma fazer essa operação? Essa operação é muito positiva para quem queria entrar naquela ação, queria ganhar com a alta da ação, só que já chegou atrasado. Ele quer se posicionar nessa ação, só que parte da alta já aconteceu. Então, o que ele faz? Então, o que você faz se você estiver nesse cenário? Você monta uma seagull. Então, o que você faz? Você vai vender a put. Essa put vai obrigar você a comprar a ação, só que num preço menor. Vamos supor que a ação está a 10. Você vende uma put com strike 9, com strike 8 e com isso você só vai pagar, lembrando que strike é o valor que a gente vai pagar. A gente só vai pagar nessa ação, por exemplo, se for strike 8, a gente só vai pagar 8 reais nessa ação. Se for strike 9, nós só vamos pagar 9 reais, mesmo que essa ação esteja a 10. E por a gente vender essa put, a gente já recebe um dinheiro. E muitas pessoas questionam na venda de put, ah, mas se eu fazer uma venda de put e essa ação começar a subir, eu não vou comprar a ação e vou perder a alta da ação. Então, o que você faz? A seagull é perfeita para isso. Por quê? Com o dinheiro que você recebeu da put, você monta uma trava de alta. O que a trava de alta faz? Faz você ganhar com a alta da ação. Então, se o preço dessa ação cair, você compra ela por um preço menor do que estava lá no começo. Se essa ação subir, você ganha com a alta da ação, porque a trava vai valorizar bastante. Ela vai valorizar várias vezes o valor que a put conseguiu para a gente de prêmio. Então, basicamente, é o que está escrito aqui. Com a put, a gente compra a ação por um preço menor e com a trava, a gente ganha dinheiro caso a ação continue subindo. Então, como fazer? Primeiro, eu vou te mostrar uma simulação no Opelab, antes da gente ir para a corretora. Aqui é para você entender como que funciona. Então, nós estamos aqui no Opelab, eu estou com a Petro 4 aberta aqui, e nós estamos com a série aqui que vem esse dia 21 de setembro. Aqui, para vocês verem como que a gente faz essa operação, o que a gente vê, o que a gente pensa. Primeira coisa, vamos dar uma olhada numa trava de alta com call, o que seria interessante a gente fazer. Eu já dei uma olhada aqui por cima, escolhi uma trava de alta aqui fora do dinheiro, para a gente conseguir, se der certo, multiplicar nosso capital que a gente vai receber na venda da put. Então, aqui, a primeira coisa que eu recomendaria você fazer é escolher primeiro a trava que você vai montar, a trava que está interessante para você. Você pode fazer assim, ou você primeiro pode procurar o valor que você estaria disposto a pagar pela ação. O valor que você estiver disposto a pagar pela ação, você vende a put daquele strike. Você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer da forma aqui das travas. Eu vou seguir aqui a lógica das travas. Estou aqui com uma trava de alta com call, com os strikes aqui da Petro 4, uns 10% acima. Está com o strike aqui 25 e 26. Isso significa que a partir de 25 reais, 25 reais e 3 centavos, nosso lucro começa a subir, até chegar num lucro máximo nos 26 reais e 3 centavos. Se a gente abrir aqui, essa aqui é a trava, isso aqui não é a Seagull ainda, não é a nossa gaivota, tá? A trava funciona assim. Então, com 12 reais nessa trava, a gente tiraria aqui, se desse certo, 287 reais, que é um lucro bem acima do valor que a gente precisaria colocar. Agora, o que a gente pode fazer? Agora a gente pode achar uma put para a gente vender para custear essa trava. Aqui eu vou escolher a put que vai cobrir essa operação. Eu selecionei aqui a Petro U210. Aqui a gente clica em vender para montar a operação do jeito que a gente precisa. Cliquei em vender, aqui a quantidade costuma estar errada, tá? Eu coloco um lote só e um lote só cobre essa nossa operação. Isso aqui é a Seagull. Por que a operação chama Seagull, gaivota? Por causa da imagem que se forma aqui. A pessoa que deu o nome olhou para esse gráfico e na cabeça dele isso aqui parece uma gaivota. E por isso ficou nesse nome. E nessa operação, como que seria a dinâmica dela? Isso aqui é o gráfico de payoff. Se você não consegue entender ele, tem um vídeo meu explicando o gráfico de payoff. Depois que você entende, passa a ser simples, mas no primeiro momento você olha e acha uma coisa de outro mundo. É importante você aprender porque é uma forma fácil de comunicação esse gráfico aqui. Quem entende, mostra para outra pessoa que entende e já vem várias informações automáticas na cabeça dela. Então aqui, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Tenta assimilar os conceitos aqui do gráfico de payoff, que vai ser muito bom para você. Voltando aqui, como que vai ser essa operação? Se você olhar aqui, se a gente não fizer nada, se a gente ficar aqui entre R$21,10 e R$25, a gente vai ter um lucro de R$3,93. Esse lucro aqui é mínimo, é só o que restou do prêmio da venda da PUT. Porque o restante do prêmio vai ser utilizado para montar essa parte da operação. Você está vendo aqui, tem uma diagonal que sobe aqui. Isso aqui é o aumento do nosso lucro. Se a ação subir e chegar no lucro máximo, a gente vai ter R$300 de lucro, que é um lucro bacana. Então, como que funciona aqui? A gente quer entrar nessa ação, só que a gente acha que ela está cara. Hoje ela está custando quase R$23. E a gente fala, ó, ao preço de R$21, eu aceito comprar essa ação. Então, a gente faz a venda da PUT aqui, que é essa linha diagonal para baixo. Essa linha para o prejuízo aqui é o risco que a gente corre em comprar uma ação. Então, ele é representado dessa forma no gráfico. Se a ação cair para cá, significa que a gente vai ter sido obrigado a comprar a ação. Isso é claro no dia do vencimento. Antes do vencimento, o preço pode ir para qualquer lugar, que não obriga a gente a nada. A gente vai ser só obrigado a comprar a ação no dia do vencimento, se o preço da ação entrar aqui nessa área, abaixo de R$21,03, que é o strike aqui da PUT que a gente vendeu. Agora, se ficar acima desse valor, a gente não vai comprar a ação nenhuma. Se ficar entre esse valor e o strike da trava, o primeiro strike da trava é R$25,03. Se ficar entre esses valores, a gente vai ter R$3,93 de lucro, que é um lucro simbólico. Ele, na verdade, quando dá certo, a gente monta não dando lucro nem prejuízo, dando custo zero. Aqui, na verdade, até sobrou um pouquinho, então ficou com um lucrinho aqui de R$3,00, de quase R$4,00. E o nosso interesse, na verdade, é na alta da ação. Ah, eu queria entrar nessa ação, mas ela pode continuar subindo. Então, a gente monta a sigo, porque se a ação continua subindo, a gente ganha. A gente pode ganhar até R$300,00 aqui com a alta dessa ação. Então, a ação aqui está R$22,00, R$23,00, que daria aqui, se a gente comprasse essa ação a preço de mercado, daria aqui R$2.292,00. Então, se a ação subir, a gente ganha aqui até 10% no prazo aqui de nove dias úteis, até 10% se a ação subir, a gente ganha. Se a ação cair, a gente compra essa ação mais barata. Quanto que a gente vai pagar nessa ação? O custo que a gente vai pagar nessa ação, na verdade, vai dar ali R$20,99, que é um custo mais barato que o preço de hoje. Então, você vê que tem vários cenários que podem ser vistos de maneira positiva nessa operação. Olha que legal, se cair, eu pago mais barato, se subir, eu ganho dinheiro. Se não ir para lugar nenhum, eu continuo do jeito que eu estou. Então, essa é a vantagem da sigo. Essa é a imagem aqui, que é o grafo de payoff, que vai funcionar na sua operação. Aqui eu estou vendendo um lote de put e estou financiando três lotes, três lotes que eu quero dizer, 300 opções, aqui 300 travas. Então, uma venda de put pode chegar a pagar várias travas. Então, 100 put estão pagando aqui 300 travas. E com isso, eu consigo ter um retorno aqui de até 300 reais, se a ação subir. Se ela não subir e ficar mais ou menos no mesmo lugar, eu tenho R$4,93 de lucro. E se cair, eu pago mais barato na ação. Então, você pode ver que essa operação é ideal para quem queria comprar essa ação, só que chegou atrasado. Ele veio depois e quer ganhar com a alta da ação, e ele está disposto a pagar mais barato nessa ação. Então, quem tem esses dois interesses em ganhar com a alta e pagar mais barato, essa operação é ideal. Quais que são os resultados possíveis nessa operação? Basicamente, é aquilo que eu já te falei. A ação cair abaixo do strike da put. A put é uma opção, a gente vendeu ela, o valor que ela obriga a gente a pagar na ação é o strike, tá? Então, se cair abaixo desse valor de strike, a gente vai pagar o strike. Então, o pior cenário possível, o cenário que é considerado prejuízo, é esse aqui. A gente pagar mais barato na ação do que a gente iria pagar se a gente fosse comprar a mercado no dia que a gente montou a operação. É mais ou menos aquela lógica da venda de put que eu costumo falar para vocês. Então, aqui o pior cenário é você ter que comprar essa ação pelo preço do strike. O cenário intermediário que você não ganha e nem perde seria que a ação ficar entre a put e entre a trava. O strike da put e o strike da trava vai criar ali um cenário onde você não ganha e não perde nada, ou então você tem um lucro pequeno. Na nossa simulação, a gente teria um lucro pequeno. Então, geralmente vai ficar por volta disso. Ou não vai gastar nada, ou vai ter um lucro pequeno. Isso é o cenário mais comum na sigo, tá? E o terceiro cenário, que é o cenário que a gente mais quer, é o cenário que essa ação realmente suba. Porque aí, como eu te mostrei aí na simulação, a gente poderia ganhar ali 300 reais sem ter gasto nada. Se dá certo a operação, a gente não gastou nenhum dinheiro, a gente não precisou arcar com ônus nenhum, simplesmente a gente vai ter ganho com a alta da ação. A gente correu um risco, só que na prática não aconteceu nada. Então, ele permitiu que a gente tivesse a chance de ganhar um bom dinheiro simplesmente por correr esse risco. Então, o cenário mais positivo seria esse. A ação subir e a gente ganhar um dinheiro sem ter feito nada. Então, isso é muito legal, que dá pra ver que toda vez que você vai correr um risco no mercado, você tem que analisar se não existe uma forma de você ganhar dinheiro com isso. Você vai comprar uma ação, você não precisa só comprar a ação, pagar lá o preço dela e pronto. Você pode vender uma put. Você pode vender uma put e fazer essa trava, que seria a sigo. Existe uma série de alternativas pra gente fazer quando a gente vai correr um risco. Comprar uma ação é correr um risco. A gente pode ganhar dinheiro, o mercado paga pra gente correr esse tipo de risco. Então, você não precisa correr esse risco de graça. Você pode comprar uma ação e ainda receber por isso e fazer uma série de operações com o dinheiro que você recebe. E agora eu vou te mostrar na corretora como que a gente faz isso. É bastante simples, se você acompanha o canal, você já deve ter a ideia de como fazer. Mas eu vou entrar aqui pra quem tá começando e talvez não tenha ideia de como fazer. Primeiro eu vou mostrar na Clear, depois eu te mostro na hora. Eu tô aqui no site da Clear, eu vou logar e vou mostrar pra você como que você faria essa operação. Eu vou utilizar o Home Broker que é chamado de antigo. Ele costuma ser um pouco mais estável. A gente vai vir aqui em Estratégia de Opções. Aqui em Estratégia de Opções, você tem que ver o que você vai fazer primeiro. Eu recomendaria primeiro você fazer a venda de put, porque aí você já recebe o dinheiro pra montar outra operação. Você pode fazer na ordem que você quiser. Eu recomendo você vir pro Home Broker depois que você decidiu quais opções você vai negociar. Utilizando ou o Opelab, ou Opções.net, qualquer plataforma que você desejar, tá? Define primeiro o que você vai fazer pra depois vir pro Home Broker. Aqui, se eu for fazer a venda de put primeiro, antes da gente começar a fazer a operação, a gente precisa alocar a garantia. Aqui na Clear, ela exige que a gente coloque algo como garantia pra gente montar operações vendidas. No caso da venda de put, a gente tá fazendo uma operação vendida. Então, você vem aqui na aba Garantias. Você vê aqui embaixo que tem um botão chamado Garantias. Você clica e você pode ver que aqui eu já tô com garantia. Eu tô com dinheiro aqui e tô com ações aqui. O ideal é você ter o dinheiro, porque se você for exercido, você vai ter que comprar as ações. E aí, eles tiram aqui o dinheiro da garantia e pagam por essas ações. Como que você faz isso? Você clica aqui no seu dinheiro e arrasta aqui pro lado direito pra alocar como garantia. Aí, você puxa aqui até o valor que você quer. Ou você digita aqui até o valor que você quer. Que aí, já vai ficar aqui como garantia o seu ativo, o seu dinheiro. Agora, eu vou voltar aqui pro trade. Vamos supor que você alocou garantia e tá aqui disponível as suas garantias pra você fazer a venda de put. Você vai vir em Call e Put. Você vai até o ativo que você escolheu. Por exemplo, eu vou vir em Petro 4. Você agora vai selecionar o vencimento. Aqui, você tem que prestar atenção porque você precisa vender put. Presta atenção pra você não vender call a descoberto que isso é horrível. Venda put. Se você vender call, você vai estar fazendo outra coisa. E você pode estar correndo um risco muito grande. Vender call a descoberto é um risco muito grande. Porque se a ação disparar, o valor que você vai ter que pagar ali no vencimento é um valor muito grande. Então, enfim, a ideia é o seguinte. A gente vai vender puts aqui e a put precisa de dinheiro. Qual precisa de ação? A gente tá vendendo put, tá? Vender put, a gente escolhe os strikes. Aqui tá compra, mas a gente vai vender. Não se importe com essa palavra. Na simulação, a gente ia vender uma put com strike 21,03 centavos. Vamos até aqui. 21,03 centavos. E tá aqui o preço do último negócio, 16 centavos. Perfeito. Aí aqui, você tem que olhar a boleta. Boleta é isso aqui, aonde a gente preenche as nossas informações pra fazer a compra ou a venda. Nesse caso, a gente vai vender. A gente clica em venda. Quantidade, a gente preenche. Preço limite. Aqui eu tô colocando o preço do último negócio. Você pode colocar um preço melhor e esperar ver se executa. Às vezes dá certo, às vezes executa. Aqui em validade, a clear tirou. A ferramenta da gente mudar a validade. Aqui a gente bate a assinatura eletrônica. E clica em vender. Ordem enviada. Só que horário não permitido. Então, foi cancelado essa ordem que eu mandei. Agora o mercado tá fechado. Então, essa seria a primeira parte, aonde você venderia a put. Agora, aonde que você monta a trava, você vem aqui em estratégia. Clica em estratégia. Vai em trava de alta. Escolhe o ativo. A gente escolheu Petro 4. Vencimento. Aqui é uma trava de alta com call. Na nossa simulação, a gente simulou uma trava de alta com call. Então, presta atenção e deixa aqui selecionado call. Eu vou seguir os mesmos strikes que a gente tinha feito na simulação. Aqui a gente compra o strike mais caro, que era de 25, e vende o mais barato, que era o de 26. E tá aqui uma trava de alta com call. Aqui o spread. Aqui a gente vai, deixa aqui em montar. A gente coloca a quantidade. Na simulação, a gente tava se fazendo com 300 travas, tá? Spread, a gente coloca aqui o valor. Digita a assinatura eletrônica e clica em comprar. O spread aqui também, você pode tentar um spread melhor. Como é um robozinho que tenta executar isso, geralmente ele tem muita dificuldade. Às vezes ele não vai executar se você põe um spread maior do que o último negócio, tá? Então, tenta ou o valor do último negócio, ou até um spread pior, porque o robô da Clear tem bastante dificuldade de trabalhar o book. Enfim, é assim que a gente faz na Clear. Montando a put e agora montando a trava, estaria certa a sua operação. Seria só acompanhar o resultado. Agora vamos dar uma olhada como fazer na Orman. Entrei aqui no site da Orman, vou fazer o login e a gente já vê como que funciona. Essa é a página inicial da Orman, a gente vai ter que entrar no Home Broker. Então, pra isso, a gente clica aqui em Vista Agora, nesse botão Home Broker. Tô aqui no Home Broker da Orman, o que a gente faz? Primeiro, a gente pega o código da put que a gente quer vender, coloca aqui na boleta e vende. Então, a opção que a gente ia vender é a Petro U 210. Quantidade aqui já preencheu 100, era 100 mesmo que a gente queria. O último negócio foi a 16, a gente pode colocar aqui 16 mesmo. A gente clica aqui na assinatura digital e clica em Vender. Com isso, você tá dando a ordem pra vender essa opção. A Orman não dificulta a gente vender, não precisa alocar a garantia. A Orman vai te chamar margem, você tem que ter dinheiro, todos os dias vai chamar uma margem, ter um débito na sua conta, que é pra deixar um dinheiro bloqueado automático ali pra garantir essa operação. Então, você não precisa fazer nada pra alocar a garantia. Todos os dias, a corretora e a bolsa de valores, elas costumam separar o dinheiro ali da sua conta pra garantir essa operação. Então, na sua conta tem que ter o dinheiro pra garantir a operação. O ideal é você ter aqui o dinheiro na conta. Depois que você fez a venda da put, que é basicamente isso, só preencher as informações, você pode vir aqui em Travas. Aqui em Travas, ele vai exigir que eu tenha uma opção comprada pra utilizar ela como garantia. Eu não tenho opções compradas aqui na Orman, então não vai deixar eu montar aqui, ainda mais agora com o mercado fechado. Se tivesse aberto, eu já comprava pra você ver. Como que você vai fazer uma trava aqui? Você compra primeiro a opção, depois você vem em trava e faz a perna vendida. Utilizando aqui na opção garantias, você utiliza a opção que você comprou. Então, basicamente é isso. Você montando e executando a sua trava depois de ter vendido a put, você vai estar com uma Seagull montada. E basicamente é isso. A operação Seagull é essa. É uma operação interessante de funcionamento diferente do que a gente está acostumado. Utiliza essa propriedade da venda de put, que remunera a gente, que dá a possibilidade de a gente comprar o ativo mais barato. E com esse dinheiro a gente monta uma outra operação pra especular e ganhar dinheiro com a alta. Então, a Seagull, a Gaivota é essa operação, é essa estratégia. E lembrando que quem quer dominar os investimentos e as opções de maneira definitiva, a nossa formação de investimento e opções vai abrir as vagas dia 17. E qual que é a vantagem pra você dessa formação? Primeiro que ela vai abordar desde o iniciante. Se você não sabe nada, não tem problema. Basicamente, a nossa formação pega você na mão e te leva por todos os conhecimentos de opções, todos os fundamentos, e te leva até as operações complexas na prática no home broker. Você aprende desde operações clássicas, como a venda coberta de call, venda coberta de put, até operações estruturadas. Você aprende as travas verticais, tanto trava de alta com put, que você não vê no Brasil ninguém ensinando. E também você aprende a trava de alta com call, que é essa parte da operação aqui, que é metade aqui da sigo. Além disso, você aprende estratégia do pozinho de maneira detalhada. Você aprende estratégias pra ganhar, tanto na alta quanto na baixa, como strangle. Você aprende a analisar ações pra você montar uma carteira de longo prazo, que isso é fundamental. Isso faz 80% da diferença. Geralmente as pessoas que vêm pra opções com tudo, começam a ignorar, só que faz 80% da diferença você entender as empresas, você saber analisar boas empresas. Além de todas as operações com opções, te mostro a parte do imposto de renda, faço planilha pra você acompanhar e entender melhor as operações. E eu acredito que hoje o maior diferencial é que você tem o meu suporte, você tem o meu WhatsApp, putz, não sei como fazer isso, eu vou mandar a dúvida pro Jimmy, você pode me mandar, eu te atendo, eu te respondo e eu explico pra você o que você não estiver entendendo. Então além de você ter um curso completo, você tem o meu suporte. E por causa disso as vagas são extremamente limitadas. A primeira turma teve as vagas esgotadas em 3 dias. Então acompanha bem de perto se você realmente quer aprender. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Telegram, que você vai ficar sabendo e vai ter oportunidade de aprender com a gente. Eu vejo muita gente na internet falando de Skin in the Game, mas eu quero ver algum deles ter o Skin in the Game de passar o contato pessoal pra se você não entendeu, se você não gostar, você vem falar direto com ele. E eu faço isso, você tem o meu número, você quer Skin in the Game maior que isso, você não vai encontrar. Então aproveita porque realmente é bem limitado as vagas. Nosso canal hoje é umas 3 vezes maior, 3 a 4 vezes maior do que era na primeira turma. Então acompanha a gente de perto, abrindo as vagas, vem fazer parte da nossa formação, investimento e opções. Você que chegou comigo aqui até agora, você gostou do vídeo, você quer ajudar esse canal a crescer? Clique em gostei, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos que talvez não conheçam essa operação. Eu vejo poucas pessoas fazendo aqui uma operação dessas como a Seagull. E caso você seja novo aqui no canal, lembra de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações pro YouTube te avisar que tem vídeos novos. Com isso você tem o poder de escolher se o vídeo vai ser bom ou não pra você. Sem isso, o YouTube não te avisa e você não fica sabendo. Muito obrigado, investidor, por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.